Mas eu nem preciso escrever. Claro que precisa. É muita cena, cara. Pô, Alain. Pô, Alain. Ah. Mais uma. É nóis. Não, tá tranquilo. Eu só queria amar, amar. Deixa eu pôr pra ele aqui. Aí, uma aguinha. É nóis. Ó quem chegou! Tem motivo pra ter medo? Pode entrar. Agora o Alain ficou repórter do video show. Ele tá na porta. O Alain ficou lá e lá foi. Aí. E aí. A gente já explicou. Gente, o Alain não vem porque ele não gosta desse programa. É. Tá tudo explicado. Ficou bem melhor. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade. Minha mãe vem lá do Rio pra me bater. Ela fala que é falta de educação? É, não pode, imagina. Olha só, gente do céu. Tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo. Já começou ou não? Vai começar agora? Já tá começando. Quer dizer, a gente já começou, mas a gente começa começando. Entendi. Ó, e estamos aqui diretamente dos estúdios da Clapme pra começar mais um Embrulha Sem Roteiro. E acompanha a gente em todas as redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Deezer, no Spotify. E pra você que acompanha o Embrulha Sem Roteiro, pode também acompanhar o Embrulha Pra Viagem. Lá, além de fazer piada, nós temos algumas esquetes de humor também. Então vai até lá, dá uma força pra gente que a gente tá chegando em um milhão de seguidores. Né não? É isso aí. E segue também a gente nas redes, porque a gente tá ensaiando o nosso espetáculo. Depois de oito anos, o Embrulha Pra Viagem finalmente vai pro teatro. Sabe como é que chama? Embrulha ao vivo. É, mas a gente tá batendo o martelo, mas é algo assim. Mas ó, segue a gente lá, tá bom? Lembrando que a gente tá em todas as redes. E você falou do Embrulha Sem Roteiro, Embrulha Pra Viagem. Pô, já falei tudo, mano. Se inscreve, então maravilhoso. Agora a gente vai falar, sabe, sobre quem? Sobre o nosso convidado maravilhoso que tá aqui hoje. É uma pessoa muito especial, extremamente talentosa. Ele é ator, diretor de teatro, diretor de cinema, roteirista, dramaturgo. Tá com série aí na Netflix. Tá em cartaz só em São Paulo com duas peças. Se eu for falar tudo o que ele tá fazendo nesse momento, a gente vai ficar aqui umas duas horas. Então eu vou deixar que ele mesmo conte um pouco da trajetória dele aqui. Senhoras e senhores, Rodrigo França! Que honra, 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 porque eu sou fã do programa. A honra é nossa. Sou fã, né? Sal, olha, com você então ainda brilhantando mais ainda, de verdade. A gente tem bastante orgulho, né, do pessoal que vem aqui. Nossa Senhora! É um papo mais gostoso que a gente. A gente nem sabia que a gente tinha, que as pessoas até que respeitavam a gente pra trovar, né? É, muito! Muito! Não tem fila, não? Tem fila. Tem, é legal. Tem bastante gente que entra em contato, é muito legal. Somente do Rio, né? Do Rio, a gente às vezes fala, poxa, pelo fato de algumas pessoas tarem no Rio, a gente não conseguir bater um papo. Mas sempre que vem, eu sempre falo, ó, avisa aí que a gente encaixa. Animado. Pô, Rodrigo, vamos começar falando dos trabalhos seus que estão em cartaz, antes da gente falar de outra trajetória e tudo mais. Conta aí um pouquinho, como é que tá a sua vida atualmente? Enlouquecedora, tô com dois espetáculos aqui. O Capiroto rodando, um espetáculo que fala sobre a tendência do ser humano em terceirizar sua maldade numa figura que não está aqui pra se defender. E pra meu amigo branco, que tá no Sesc Belenzinho, que é um sucesso. Tá esgotado, mas a gente tá na batalha pra ter cadeira extra, pra gente se organizar. Então tem, tem no Rio de Janeiro, dois espetáculos. Jorge pra Sempre Verão, sobre o Jorge Lafon, e Angu, no Teatro Cési Pijan. Eu tô enlouquecido. Ah, que maravilha. É. E só pra entender, em todos esses você assina direção, alguns a dramaturgia, outros como é que tá? Isso. Direção e alguns dramaturgia. Que legal. Atuação talvez lá pro segundo semestre, tô com saudade de atuar. Ah, é? Mas em nenhum desses espetáculos você atua ou atuava com uma substituição? Não, não, não. Não dá pra se dirigir. Eu não acredito nisso. Eu não consigo. Eu preciso estar atuando, pensando só na minha função como ator do que ficar gerindo. Eu não consigo. E dirigir você consegue ali? Porque você dirigiu duas peças ao mesmo tempo? Ou não? Foi uma em cada momento? Às vezes se cruza, né? A questão do horário. Mas... Até porque a gente tá vivendo uma coisa que é muito positiva, né? Eu, como diretor ator, não tenho problema nisso. Que é dividir o nosso horário de ensaio com o ator que tá no stream. Essa coisa aqui da abertura, né? Claro. É, o que eu falo, ó. Se a gente não tá pagando a exclusividade do teatro, adoraria chegar nesse nível e falar, ó, aqui fica só pensando no teatro. Como o streaming muitas vezes faz, né? É, que seja bem-vindo o streaming e a gente acaba se organizando. Eu não sou um diretor que fala, olha, é o meu horário, esqueça o mundo porque eu sei que tem conta pra pagar. Claro, e muitas vezes calha de estar com uma agenda com dois projetos ao mesmo tempo, mas a gente sabe que a maioria das vezes você tá sem nenhum. É isso. Então fala, cara, aproveita esse momento, faz um caixa. Tem que fazer. E aí eu vou me organizando. Eu não tenho essa vaidade que eu posso, eu me organizo. E você sabe que isso é da nossa época agora, né? Que eu vejo muito isso também. Vários diretores que hoje, porque assim, eu venho de uma época, não sei se é, que era também de diretores muito, muito centralizadores. Não sei. Ou seja, por exemplo, na época que eu não fiz, mas, por exemplo, ah, o pessoal quer fazer CPT ou não sei o quê. Porque era mais difícil de conciliar, né, uma novela. Tinha uma exigência de uma exclusividade de entrega, né? De entrega, né? Que talvez, talvez, pra qualidade, ou pra qualidade do espetáculo, ou pra qualidade do processo de trabalho, talvez seria necessário, né? Mas eu acho que hoje a gente aprendeu, né, a trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo e é isso. É assim que a gente se completa, né? E eu acho que não atrapalha mais a qualidade, mas talvez agrega até a qualidade, a falta de tempo da pessoa, não tá aqui, mas não tá aqui. Mas quando tá ali, tá nesse movimento intenso, enfim, eu não... Eu acho que tem que evoluir, sabe, conforme a sociedade. Acho que tinha mais grana, o teatro, né? A gente tem muito mais produções na resistência. É... Eu sou aquele... E também tem isso, o diretor, que também é ator, sabe dos perrengues. Você chega pra mim e fala assim, prança, no dia tal eu tenho filmagem, posso sair 18 horas? Eu sei que pro ator é o constrangimento falar assim, tá na minha hora, a gente fica com medo, né? Tá na minha hora, aí você acaba 18, 18 e 20, 20 e 30... Eu sou o diretor que... Eu coloco no meu celular despertador e falo, pode ir 18 horas. Que legal. Porque é isso, acho que é outro tempo, acho que eu sou da escola do rigor excessivo. Eu trabalhei com os maiores diretores, né? E aí me cabe reproduzir aquilo que eu questionava como ator ou subverter, eu prefiro subverter, sabe? Eu prefiro pegar a qualidade dessas pessoas, desses grandes profissionais, entender que é outro momento, sabe? No meu set de filmagem não tem grito, não tem... Silêncio no estúdio, meu Deus do céu, porque é todo mundo profissional, todo mundo sabe. E se você tem uma pessoa, e a palavra é essa, histérica, é uma cadeia, né? Você acaba estressando todo chefe, sabe, de equipe, comigo é isso. Aí eu chego pra minha AD, pra minha assistente, que tá gritando, eu falo assim, não, não precisa, não precisa. E não precisa, sabe? Não precisa. E é isso, assim, eu, sem verdade absoluta, eu acredito dessa maneira, sabe? Essa maneira de humanizar as relações. As pessoas não são máquinas, a gente trabalha com tecnologia, né? E aí é uma lâmpada que queima, não, não vai queimar não. Mas é uma lâmpada que queima, sabe? Aí a gente fica atento ali, se o foco é bacana, se o foco tá doce ou não, não sei o quê. E aí o mínimo que fica ali, 20% pra atuação, a relação tem que ser a melhor possível. Eu tenho os meus montadores que falam assim, cara, é impressionante, porque só eu sei o que você fala pros atores. Porque a minha direção não é no microfone, a minha direção é no ouvido. Eu atravesso o set e falo assim, lembra aquilo que a gente comprou? Nossa, eu ia ganhar câmera... Ninguém fica sabendo. Legal, muito legal isso. É muito legal porque você, como ator, sabe o quanto que, às vezes, a exposição, ela inibe. Sim. E aí você, e é uma inteligência sua como diretor. O que o diretor quer? O melhor do ator. Se eu inibir, eu vou jogar contra a mim mesmo. Já que não existe, às vezes, a empatia para o trabalho do próximo, que você pense no seu, pelo menos, né? É, porque ainda tinha... A gente vem de uma... De novo, né? De uma geração, às vezes, que o diretor tinha que gritar pra falar assim, não, pra conseguir fazer o cara produzir e não tem nada. É. Eu não gosto. Tem atores que gostam. Tem atores... É. Tem, cara. Ai, eu gosto... Se você fala assim pra mim, como diretor, eu, Rodrigo, ator. Rodrigo, vai pra tal caminho, não tá bacana, eu vou pra casa pensar pra realizar o melhor. Se você vier com um grito, eu vou falar assim, eu já não quero ir mais pro ensaio. Ai, que saco. Dezessete horas, ai, vou pra aquele ensaio. Ai, já me trava. Eu não gosto. Ao mesmo tempo, assim, eu já tive, assim, uma... Atores falando assim, ai, mas eu preciso de grito, eu preciso que... Eu falei assim, não é comigo. E eu até sei fazer, sabe? Porque é a escola que a gente... Claro. Eu tô fazendo esse ano 32 anos de carreira. É, essa escola que eu aprendi, eu sei performar. Tem mesmo. Tem mesmo. Mas, como eu já experimentei e quem ficou mal fui eu. Sabe? Como... Porque, às vezes, o que acontece? Não é fácil. Você tem essa postura. Não significa que não exista hierarquia. Você tem a postura horizontalizada. Eu sei o nome de todo mundo da minha equipe. Com toda a dislexia que eu tenho. Eu sei o nome de todo mundo. E, aí, as pessoas testam. Vou ver se ele é, assim, tranquilo, realmente. Caraca. Vou ver... É, né? Tem... Tem coisas, assim, e não tem como não racializar. Ser diretor negro nesse espaço de poder não é fácil. Porque eu sou a exceção da regra, infelizmente. E, às vezes, também não dou mais aula. Porque, antigamente... Senta aqui, vou explicar. Aí, agora, eu falo assim... O Andruscha nem sabe, mas ele é a minha referência. O Andruscha entraria nesse carro, sem ar-condicionado, em calor de 40 graus? Eu trabalho, agora, com a comparação. Sabe? Porque a gente precisa chegar no constrangimento, e o constrangimento é pedagógico. Se eu parar pra falar, olha... Se fosse um diretor branco, você não falaria isso. Você não me convidaria, de tal maneira, pra receber tal cachê. Aí, você é o saco, já tá militando no trabalho, não sei o que. Agora, eu falo assim... Você faz isso com fulano de tal, só pra eu saber. É assim? E aí, automaticamente, a pessoa faz uma reflexão e fala assim... Caramba, um dia vou encontrar com o Andruscha e falar assim... Cara, você... Sua orelha deve coçar. Porque toda hora eu falo assim... É assim mesmo que funciona. A gente pega uma referência e aí as pessoas... Desculpa. Não é fácil. Essa tranquilidade não é fácil. Tem um teste, né? Tem uma relação de... Esse cara não é assim e eu vou estressar. Mas, como eu sempre digo, eu sei fazer de uma maneira violenta, mas não quero. O ser humano é da barbárie. A gente tem filtros de civilidade. Eu prefiro ficar nesses filtros de civilidade. E tudo isso que você tá descrevendo, dessas dificuldades que você encontra num set, mesmo você estando na posição mais alta e hierárquica que é a direção, mas percebe que existe um preconceito racial ali, isso reverbera muito nos seus trabalhos. Essas peças, por exemplo, você falou de quatro. Duas que estão em São Paulo. Fala um pouco dessas duas de São Paulo, assim. Antes, pra sinalizar que não é consciente, tá? Não, eu entendo total. Essa relação... É estrutural, né? Não é consciente. Ah, eu vou ferrar ele porque ele é onde não. Só que é necessário, né? Como você diz, é estrutural. Tem uma coisa que é muito interessante que o Henrique Vieira fala. Essa estrutura não é uma pilastra que eu encosto ou não. É um chão que todo mundo pisa, aí eu piso. Eu não posso ser racista porque eu sou negro, mas eu posso reproduzir. Então, a gente não voa. Então, o que eu faço com isso? Sabe? Se autofiscalizar, porque senão tu vai ser racista, misógino, machista, transfóbico, homofóbico. Então, é uma... E, pra mim, tá tudo bem, sabe? Me autofiscalizar no meu comportamento, na minha reflexão, na minha fala. E isso vai se desdobrar no meu trabalho. Claro. Eu acredito muito na arte contemporânea, no teatro contemporâneo, naquilo que a sociedade não consegue dar conta e a gente coloca pra refletir. Acho que a gente não vai... O teatro, o audiovisual, não conseguem resolver os problemas da sociedade, mas colocar pra pensar já é um ponto... Já é muito, já é um ponto de partida. A pessoa tá lendo o livro, isso me incomodou, eu vou fechar o livro. A pessoa... Falando do teatro. Esse filme me incomoda, eu vou desligar. Agora, a pessoa sentou no teatro, ela tem que ser muito cara de pau pra levantar e falar, vou embora. Nossa, sim. Já passei por isso, mas vou contar uma história que é engraçada sobre as... Disso depois. Então, eu não consigo... Sabe a menina Simone que fala o artista deve ter compromisso com o seu tempo e espaço? Acho que eu não consigo... Mesmo pensando num... Ah, eu só quero fazer rir. Agora, como eu vou fazer rir? Eu estou rindo de quê? Como? Pra quê? Pra mim já é político. Então, não é, por exemplo... Às vezes eu não quero falar sobre o racismo e também não me sinto obrigado de falar, mas os temas eles são universais. Amor, ódio, paixão, vingança, vaidade, isso tudo é universal. Agora, como não? Sabe? Existe uma especificidade. Eu, como criador negro, né? A forma... Imagina, vamos pensar sobre amor. Se ama de uma maneira diferente a partir de uma relação geográfica, a partir de uma identidade de gênero, a partir de uma raça. Amor é amor. Agora, como? Como chega nesse amor? Que olhar é esse? Que valor é esse? Tem uma especificidade aí que cai no meu trabalho. Eu não acredito na universalidade de como se ama. Eu acredito no tema universal. Agora, como que nos interessa, né? A gente que escreve, a gente que é do roteiro, isso é bacana, porque se os personagens eles são diversos, a gente tem que ficar atento para poder entender que como o personagem X se desdobra a partir desse sentimento. Porque senão vira estereótipo, senão vira equivocado, senão quem está assistindo e que parece ou se espelha que esse personagem não se sente representado, não se sente próximo. E é isso. Eu faço, por exemplo, estou no Rio, com o Jorge Pra Sempre Verão, que é um espetáculo que homenageia o Jorge Lafon, que, nossa, para mim foi um mestre. Nossa! Para mim foi um mestre. Acho que a gente está aquém numa relação de homenagem para essa figura que o teatro deve, o cinema deve, o circo, o carnaval. Eu sinto que a trajetória dele, por exemplo, vou falar eu, é muito reduzida à Vera Verão da Praça Nossa. Só, né? Foi um cara bailarino, foi um cara que foi da companhia da Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio, que tinha uma vivência de clássico e afro. Foi um cara que estudou educação física, ninguém fala sobre isso. estudou, fez Unirio artes cênicas. Eu imagino que ele era bem atlético. É, foi um cara da intelectualidade da arte que a gente resume a uma personagem que é um escândalo, que é a Vera Verão, mas que contribuiu muito de como se faz humor, né? De como se subverte, porque, por exemplo, tem muitas críticas em relação à personagem Vera Verão do estereótipo de colocar essa travesti na praça. Mas se você pensar que... A gente tá falando dos anos 90, né? 80, 90, num programa que era pra ser nossa, pra família tradicional brasileira, e a gente sabe esse conceito de família tradicional brasileira, e que quando o cara chegava subia 3, 4 pontos de audiência, sabe? O quanto... Isso é uma escola que a gente deveria rever no contemporâneo, porque a gente às vezes nega personagem, e os caras faziam de um limão uma caipirinha e uma caipirósca. Existia um degrau de inclusão ali. Mas, ao mesmo tempo, muito torto. Torto? E que ele fazia o melhor. Claro. É. A gente não estaria falando sobre ele hoje, né? Isso. Mas é o que você falou. É. A família tradicional não mudava de canal. Não mudava. Isso já era um degrau de alguma coisa? Concordo com você. Nós já tem vídeos do Jorge Lafon vestido de Vera Verão, e... com sainha, ele levantava e tava de calcinha. Isso. Ele tá falando de um homem de 4 e 2 metros de altura, negro retinto, careca... Que já tinha seus 50 anos naquela época, não tinha? É. Por aí. E... Não só o pessoal assistia, como que subia audiência, né? Subia audiência. Subia... Era uma época... Ou seja, ele tava transgredindo de alguma forma, né? Sim. Não, subia audiência num programa onde você tinha Ronald Golias. Sim. Eram só medalhões. Ou seja, o que você falou. O carisma dele era gigante, né? E a gente tá aqui o espetáculo homenageando, no Teatro Correios, Léa Garcia, de sexta... Não, minto. É muito espetáculo. De quinta a sábado, às sete da noite. E aí a gente tá com o Angu também, que é um espetáculo feito pelo Alexandre Paz, pelo Orlando Caldeira e pelo João Mabiel, que é um espetáculo que fala sobre bichas pretas. No SESI, centro, segunda e terça, às 19h. Tá vindo, hein? Tá vindo, hein? Tá vindo. No Lafon, nós temos Alexandre Mitri, temos Aretha Sadiq, Noema Oliveira e Érica Oliveira. Isso aqui. Isso aí no Rio de Janeiro, no Rio. E aqui em São Paulo... Antes de falar de São Paulo, a gente vai falar. Alguma previsão desses dois espetáculos virem pra São Paulo? Angu em maio. Em maio. Em maio. Legal. Ótimo. Estou muito feliz. Estou muito ansioso pra ver o do Lafon. Que me garantiu o Angu, indicação do Prêmio Shell de melhor dramaturgia. Daqui a pouco tem a resposta. Você que escreveu na torcida. É, o Angu. E aí aqui em São Paulo? Para meu amigo Branco, a gente está no Sesc Belenzinho, mas a gente quer ficar porque é um sucesso, quer rodar pelo Sesc. Estou muito ansioso pra assistir porque a temporada no Rio foi um escândalo. Tem duas temporadas. Temos Reinaldo... Acho que é importante falar nome, né? Reinaldo Júnior, Alex Nader, Estela Maria Rodrigues, Mary Del Monte, que assina o texto comigo, e Maria Bravo, que alterna com Estela Maria Rodrigues. Maria Bravo já gravou com a gente. Sim. É. A Maria Bravo é filha do Zé Rodrigues, não é? Sim. Eu falo pra ela, uma cantora excepcional, ela fala assim... Eu quero só ser atriz. Aí nesse metal que ela fala assim... Não me coloca pra cantar, não. Jura? Aquele vozeirão? Sim, mas ela só faz musical, ela descobriu esse lado. E ela canta, mas no seu ela canta? Não. Olha aí! Não, que não! Mas eu entendo. É isso, às vezes você está só dirigindo e fala, gente, deixa eu atuar nesse processo. Eu entendo. Não, mas tem só uma musiquinha na entrada. É. E aí é bom que você põe um elenco, a voz de ninguém encaixa e fala, ai meu Deus, essa Maria Bravo cantou essa. É. Mas é uma atriz maravilhosa, cara. É, excepcional. Mas eu acho que é bacana essa coisa de brincar, né? Eu tenho a Lina Valesca, que também é uma atriz musical e está se descobrindo somente... Somente não, atriz. Eu acho que ator de musical é ator. Claro. Você tira a música e está atuando, mas eu não sei que lugar é esse, né? Que as pessoas precisam não fazer um musical para se identificar como ator, como atriz. Eu respeito. É, a gente estava falando disso agora no bate-papo com o Felipe Bragança, ele fez Les Miserrables e acho que a gente estava falando um pouco disso, talvez da necessidade, ele falando ele como ator, de poder fazer alguns trabalhos onde tem um arco maior de dramaturgia. É. Porque os musicais, principalmente alguns da Broadway, como tem muita música, né? A dramaturgia, às vezes, a curva é um pouquinho menor para dar tempo de... E aí eu acho que ele como ator falou, eu me sentia desafiado de poder ter um personagem com conflito maior, que transita... Talvez seja isso, acredito eu. É, que a gente fez esse paralelo mesmo, que os musicais nacionais, né? Os brasileiros, eles têm uma dramaturgia... Sim, sim, sim. E ele te fala coisas daqui, então gera uma identificação maior. Por exemplo, o Elza Soares lá, não sei o quê, não sei o quê. Então, você fala, meu Deus, sair daqui, né? E você vê também essa atuação, mas eu acho que essa necessidade das pessoas que só fazem musicais de atuar, eu acho que é isso aí que o Will falou, essa necessidade do arco, né? É. Dessa vivência. É, mas eu falo, faça o musical, divirta-se, dê sua pinta, ganhe o seu dinheiro... Para você fazer o que você quiser. Exatamente. Inclusive, é isso que eu falo, porque, assim, tem ator que vira e fala assim, eu acho que a gente não tem que ser rotulado mesmo, não tem que ser rotulado, é chato ter as caixinhas, mas automaticamente as pessoas vão te rotulando... Ainda existem muitas caixinhas. Ele fala assim, o cara faz um monte de comédia, 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 daí o cara fala assim, aí um cara que senta aqui, cara... De repente, o cara faz tanto comédia e ele fala assim, cara, mas eu nunca me chamaram para fazer um drama. Eu falo, mas também uma puta fazendo bem pra caramba comédia. Tá tudo bem, tá tudo bem. Muita o seu momento, né? Não sei. Mas acho que além de eu concordar com isso, também tem a nossa... Aí eu vou falar a nossa caixinha de dentro do ator, que a gente também nunca está satisfeito. A nossa inquietude, né? Não é um satisfeito egóico, mas é tipo, pô, eu também queria fazer isso. Eu também queria... Pô, quantas vezes você está vendo uma série e fala, nossa, eu queria fazer uma série assim. Assim, eu queria fazer assim. A gente tem essa inquietude, né? É o ser humano, né? Exato. Mas acho que o artista tem isso. A gente é o tempo inteiro... É muito engraçado... Se experimentar, né? Isso. Muitos youtubers, às vezes, vêm e os caras estão com zilhões de seguidores e aí falam, não, 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 mas o que eu quero mesmo é ser ator, eu quero parar com isso. E muitos atores querendo ser youtuber. Então, não é? É uma loucura, né, cara? É uma loucura. É porque falta mergulhar, né, para saber os perrengues, né? Sim. Dos dois lados. No sentido de... Esse youtuber precisa entender a necessidade de estudar muito. Claro. Né? E entender que dá dificuldade. Ser artista, a entre safra dói. Dói, claro. Aí vem uma publizinha que vai salvar seu aluguel, vai salvar alguns meses. É muito bem-vindo, né? É um saco fazer. É verdade. Eu falo assim, eu faço o meu michê. Você tá certo, mas... Dona Elza Soares que me falou, tem o michê e o cachê. Pegue os dois. Maravilhoso isso. O problema do michê é quando você romantiza o michê e acha que é cachê. Entenda que é michê. Sabe? Aquele jeito que você fala, meu Deus do céu, que eu tô baseando aqui. Não divulgue, porque ninguém vai saber. E paga as suas contas. Caraca, velho. Aí a gente fica... Me convidaram a esse trabalho, não sei o quê e tal. Nunca será o ideal. E tá tudo bem, sabe? Assim, claro, a gente vai no nosso limite. Claro. Mas... Né? Não... Eu... Assim, na minha trajetória, principalmente no teatro, tem dois espetáculos que eu não tive. Ninguém sabe, porque também não tinha internet. Mas fiz. E foram os meus maiores sucessos. Assim, eu tinha vontade de sentar no palco lotado e falar assim, gente, vai embora, pelo amor de Deus. Que vergonha. Que vergonha. É. Lotado. 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 Mas tá quase na história. Tá tudo certo. Claro. Tá tudo certo. Total. Mas... Quero saber... A carinha de... É verdade. Gente doido pra se ver a gente vai lá. A gente vai saber. Não tem problema. Vai saber. Vai ofender... O diretor já tá morto. Vai ofender o... Não, tá certo. Tem que ir respeitando. Não, não era bom. Não era bom. Não era bom. Pagou umas contas naquela época. Mas o público amava. Aí eu encontrava os colegas. Encontrei uma vez no supermercado uma colega. Ela falou assim, é muito ruim. Vocês estão ótimos. Mas que projeto ruim. Mas tá rico, né? Pois não. Rico eu não tô não, mas tá pagando bem. É, então... É isso. E bombando o teatro, velho? Bombando. Vou dar uma dica. No teatro Carlos Gomes, que é imenso, no Rio de Janeiro, com fila, com música ao vivo, orquestra, eu disse, que tal? É mesmo? Espera que falta uma peça que está aqui, que você falou. Falei do Para Meu Amigo Branco e o Capiroto com o Leandro Melo, que ele faz essa figura que é tão questionável, que é o Capiroto, que é o diabo, para falar sobre o ser humano. Na verdade, eu escrevi nessa relação de você vê a pessoa que não tem o menor escrúpulo e ela se defende a partir da sua religiosidade. Eu sou do bem porque eu acredito em tal segmento religioso. Então eu escrevi sobre isso. É muito legal isso. Enquanto a gente é perverso, e aí fala, é o mal, é o diabo. Não, o ser humano o ser humano está nessa relação não maniqueísta. A humanidade está no caminho do meio. A gente pode ser bom ou pode ser mal, quando a gente foge da psicopatia. Mas que escolha eu quero para a minha vida. E às vezes é um recurso muito fácil a pessoa justificar uma falha dela, fala, não, mas naquele momento foi o diabo. Ela terceiriza a culpa. Fala, não, foi você, cara. Você errou, pronto. sabe-se lá a gravidade do que a gente está falando. Mas é muito cômodo também. Eu sempre pensei isso. Foi um estudo de dez anos. Aí eu venho contando a partir... Não é uma peça religiosa. Eu tenho muito respeito. Eu não faço críticas. Eu estou a partir de um estudo da humanidade. Um estudo histórico. embora eu tenha bebido muito na fonte do Velho Testamento, do Novo Testamento, dessas figuras que o cristianismo coloca como uma divindade pagã e que, na verdade, está discutindo outras culturas e aí demoniza, até chegar em Exu e o diabo falando eu não sou Exu. O Exu não faz parte da cultura cristã. Eu que faço. É um espetáculo que eu tenho muito orgulho. Sabe aquela maturidade na escrita e na direção que a gente fala assim? Consegui. É espetáculo. Que legal. Também é seu inscrito para o Meu Amigo Branco também. Com a Meryl Monde. Que legal, hein? Que momento bacana. Só não é o Jorge Pra Sempre Verão que é da Aline Mohamed e do Diego do Subúrbio. E é um momento... Pô, você está vivendo um momento muito bacana mesmo. E, assim, só falando da cena, momento da cena no Rio e aqui em São Paulo, que muita gente no Rio reclama que o movimento teatral lá não é tão forte e tal. Eu não sei, queria que você falasse mais um pouco sobre isso. tem uma diferença aqui. É que vocês apoiam a questão de grupos, coletivos, companhias. E vocês têm incentivo. Vocês têm um aporte maior financeiro lá. A gente tem o Sesc, que é menor. Bem menor, né? Bem menor. Vocês têm dois ou três Sescs lá? A gente tem até um pouco mais. A gente deve ter uns quatro, cinco. Mas a indústria está aqui, o comércio está aqui em peso. Alguns editais... Ainda é muito na resistência. Eu sou muito... Eu sou muito a favor, óbvio, de todas as leis de incentivos que existem, mas em algum momento a gente precisa, como classe, como categoria, parar para poder repensar essa distribuição. O que você está falando é polêmico. Eu entendo o que você está falando. É polêmico porque a gente está vivendo um momento onde, como existe nessa polarização nesse país, as pessoas demonizando a lei de incentivo e a gente sabe o quanto isso que eles falam não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas, ao mesmo tempo, você está falando uma coisa que é verdade. Pode pegar um recorte e falar também do ele porque eu não sou bom para nada. Você é super a favor. Só vamos rever algumas formas de como isso é distribuído. Concordo plenamente. Mas pouca gente tem falado disso se escondendo atrás. A gente não pode falar disso porque é polêmico e a coisa vai passando, né? Sim, mas a gente precisa de uma maneira fechada com responsabilidade em algum momento pensar sobre. É óbvio que, eu sou a favor, um real que é investido na cultura volta para o Estado três, quatro. Claro. Então, sou a favor, mas a gente precisa. E aí a gente tem companhias da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, gente séria fazendo teatro, ganhando prêmio, lutando casas e não tem recurso. Por exemplo, eu faço parte, com muita honra, do teatro negro contemporâneo. Teatro é teatro, mas vindo da escola, já me diz nascimento, teatro experimental do negro e essa especificidade de fazer. A gente se coloca dessa maneira, a gente lota teatro, lota, lota, mas é sempre na resistência, sabe? Eu sou um dos poucos, talvez o único beneficiado que, com a trajetória, eu consigo um patrocínio do Sesc, aí meu nome chega no edital com algum projeto, aí tem validade, mas eu tenho muita gente fazendo aí teatro, lotando, ganhando prêmio lá fora, ainda sem recurso, parando a sua trajetória artística de excelência, até porque está no perrengue. E aí, onde une a sua fala do começo, que aí talvez eu também não me coloquei muito bem, mas o ideal, por exemplo, você vê uma companhia dessas com um potencial enorme, e atores com potenciais enormes, para estar ali, por exemplo, completos nesses três meses, não sei o que, não sei o que, e aí a falta de recurso faz com que o cara tenha que sair às seis da tarde do seu ensaio, tenha que não sei o que, e é isso, é evidente, a gente cede de um lado, cede de outro, mas o que seria ideal era que se tivesse esse olhar. Porque é a profissão, mas não é só o Rodrigo, eu falo isso com o maior prazer, eu posso falar, mas quem pode criar um movimento de democratização são os nossos, sabe, são os nossos que têm os seus contratos, são os nossos, e aí se transformar aliado, porque assim, eu sou um numa gota d'água, mas tem figuras que precisam entender, e o Para o Meu Amigo Branco fala sobre isso, por isso que o nome Para o Meu Amigo Branco do livro do Manuel Soares que eu gosto muito, é gente próxima, é gente que se coloca como aliada, é gente que está toda hora caindo em contradição. Por quê? Não existe democracia quando você tem desigualdade. Eu não posso estar num projeto, numa estrutura hegemônica, riquíssima, sabendo que tem uma pessoa que também está no mesmo corre que eu, sem nenhum recurso. E ficar quieto, eu acho que a gente precisa, e eu me coloco, por isso que estou falando da gente, a gente precisa rever essa relação da moralidade da nossa existência como subversivos, revolucionários, progressistas. Eu tenho minhas contradições, que contradição é natural para a relação humana, mas existem contradições que beiram ali, que fogem da humanidade, porque se eu falo eu quero que haja melhora, essa melhora não é só para mim, essa melhora é para todos, é para a pessoa que está ali. Nossa, eu vejo, aqui também não deve ser diferente, tem mães cantoras com seus filhos no metrô fazendo a sua arte, sabe? E a gente como classe, como categoria, não pode ficar inquieto, sabe? aqui em São Paulo, vocês fizeram uma arrumação no sindicato de vocês, a gente precisa arrumar o sindicato do Rio, isso é polêmico, mas eu falo, sabe? A gente precisa desse sindicato, a gente precisa ter força para poder cobrar o Estado numa figura de... A gente contribui, sabe? Eu acho que falta aí, falta muito disso, da gente se colocar como... Não somos como artistas maravilhosos que nós somos, sobre cidadania, eu contribuo, sabe? Eu pago imposto, eu quero isso de volta. Eu sinto, às vezes, não sei se isso complementa com o seu raciocínio, que é, nós somos uma geração, uma classe muito discursiva, é muito cômodo na rede social eu compartilhar algo, um pensamento e tal, mas na prática, eu não acho a gente tão unido assim, sabe? Eu falo, nossa, que engraçado, tá um burbulhinho aqui no mundo digital, mas na prática tá cheio de coisa. Quem que vai fazer? Vamos lá, vamos se unir? Eu sinto, às vezes, um pouco isso. Enfim. E, Rodrigo, conta aqui pra gente, como que foi essa chegada no streaming, na direção? É isso, né? Sobre a concretude da sua fala. Eu vinha... Minha escola é o teatro, comecei com 14 anos, lá em 1992, fazendo teatro, e aí depois eu vou pra direção, fazendo teatro como ator, direção, depois dramaturgia, chego na literatura, e aí um dia, o pessoal da fábrica, da produtora fábrica, cria uma oficina de roteiro, né? A partir do Anderson França, que idealizou essa oficina de roteiro. Ah, foi ele que idealizou? É, ele idealizou. E junta pessoas que já escrevem, cada um na sua correria, e aí eu conheço a fábrica, né? De uma maneira muito... muito gostosa, muito crítica, porque eles estavam ali pra ouvir, no sentido de vários apontamentos, várias cenas, o que é certo, o que funciona, o que está errado, e aí, se você me pergunta, você quer ouvir, né? Então, tinha um trabalho ali, eu falei assim, olha, acho problemático nesse ponto tal, e aí a gente começa a namorar, se namorar, eu e fábrica, eu como roteirista, eu vou pra algumas salas, a coisa funciona, né? Porque você faz uma adequação de linguagem da dramaturgia teatral, da literatura, para o roteiro do audiovisual, e aí numa... faço uma viagem pro continente africano, José Júnior, do Afroreg, me manda uma mensagem, fala assim, Luizão da fábrica lá atrás de você, você tá morando na África, era pra um trabalho, fica muito caro te trazer de onde você... Eu falei assim, cara, eu tô no Brasil. Aí ligo pro Luizão, Luizão falou assim, mano, você quer dirigir aí eu falei assim, caraca, quero, 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 então, é... eu sei que você tá estudando, é... você tem seis meses pra, sabe, pra correr atrás e buscar esse conhecimento, só que eu... tem uma lacuna aí, uma vez, Lauro Macedo, é... acho que ele é diretor artístico da Globo, um dia ele me para e fala assim, o que você quer da casa? E aí eu brinquei, eu falei assim, direção, eu blefei, eu falo isso pro Lauro Macedo, eu blefei, direção, eu era só ator e roteirista, né, no audiovisual, direção, ele falou assim, tá, e aí eu falei assim, cara, eu acho que ele levou a sério, aí ele falou assim, tá, a gente vai preencher uma ficha, eu falei assim, não, cara, eu preciso estudar, aí ele falou assim, você já é diretor de teatro, eu falei assim, é outra coisa, eu não posso chegar numa, num set de gravação, aquela, aquela máxima, né, do câmera perguntar, e aí, chefe, que lente eu uso, eu não saber, ele falou assim, isso é ficção, eu falei assim, não é, cara, eu sou diretor preto, aí eu falei assim, meu Deus do céu, ele falou sério, aí eu falei assim, não, vou estudar, e aí eu encontro com o Luciano Xavier, que é um dos maiores fotógrafos do país, 30 anos de Rede Globo, eu falei assim, mano, eu quero aprender, não quero fazer uma terceira faculdade, eu quero aprender, tudo que eu aprenderia numa faculdade, eu quero que você, me ensine na prática, aí chamei quatro pessoas, porque eu estava, eu falei, eu te pago, quanto é? Eu te pago, posso chamar quatro pessoas para o conhecimento não ficar só comigo? montei essa turma de cinco, aprendi, 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 em algum momento vai servir esse conhecimento, aí, seis meses depois, que eu terminei com o Luciano, numa vivência de, sei lá quantas horas de lente, de câmera, de iluminação, porque ele é um gênio, ele é um papa, vem esse convite, eu estava pronto. Olha, e esse convite veio da fábrica, não foi da Globo? Não, da fábrica, você meio que estagiou na Globo. É, para fazer, não foi dentro da Globo não, foi fora. Ah, foi fora, você pagava aula particular? É, por Luciano Xavier. Foi, para quatro amigos ali. É. Esse cara, caramba. Foi incrível, foi incrível, aí estava pronto, aí, Luizão da fábrica, é... Então, agora a gente volta para quando te ligaram, você estava na viagem. Isso, Luizão, me liga Cecília, Cecília Grosso, que é uma das sócias, produtora lá da fábrica, me liga, eu estou no meio de uma montagem, Rodrigo Cecília, estou te ligando, porque a gente está com ONGA para a Netflix, e você vai ser o primeiro diretor negro, conteúdo original, de stream no Brasil. Eu pulei, eu tenho consciência, eu pulei vários degraus, comparando a gente que já está aí no mercado, há bastante tempo, isso não significa que tenha sido fácil, mas você vai ser o primeiro diretor negro de stream no Brasil, conteúdo original. Aí, eu, sim, mas por dentro, numa felicidade, e eu, para os atores, ficava numa montagem, encarando como mais um projeto. Aí eu falei, sim, vamos negociar a caixa. Aí eu barba, cabelo, bigode. Eu já tinha feito alguns curtas, a partir do Luciano Xavier, como exercício, e aí o barba, cabelo, bigode, que eu pego essa longa metragem com o maior carinho, tenho toda uma carta branca para poder trabalhar, trabalhar junto com a equipe de roteiro, e a gente transforma uma obra que é incrível. Às vezes eu vou para Nova York, com os estudantes, gente de cinema, para poder debater sobre o barba, cabelo, bigode, que dá uma outra lógica do que é o Rio de Janeiro, periferia, subúrbio, do que eles imaginavam, porque se acreditava que o único olhar sobre subúrbio, carioca, favela, era o... meu Deus, cidade de Deus. Cidade de Deus. O viés sempre da criminalidade. O viés da criminalidade, arma. A gente tem até traficante no barba, cabelo e bigode, mas não tem arma. A gente não trabalha com arma, porque não é só isso, a gente trabalha com a potência. Os anos 2000, o Cinema Novo abusou muito disso, da periferia, da criminalidade e tal, acabando, infelizmente, por mais que tiveram obras maravilhosas, mas reforçando um certo estereótipo. E você falou que é lá em Nova York, porque reverbera bastante lá? Reverbera. Que legal. No segundo semestre, eu vou passar para duas universidades para poder debater sobre essa relação de novas narrativas. Que bacana. se fazia isso lá atrás, porque não tinha gente lá. A gente já existia como profissional, mas não tinha a oportunidade de dirigir, de escrever, de estar por dentro, de ser pensante. E barba, cabelo e bigode, você roteirizou também? Não, não, só a direção. Só a direção. Acertar o roteir, aquela conversa. E eu amo, a gente ficou, sei lá, foi o quarto filme mais visto globalmente na Netflix, né? Netflix, cara. Que legal. E está lá, está na Netflix. Muito legal isso. Você falando agora dessa sua trajetória, outra pessoa que está experimentando essa, esse furacão de um trabalho atrás do outro também, trazendo representatividade, é o Silvinho Guindani, né? Sim, sim. É muito legal também. Eu tive o prazer já de fazer alguns trabalhos com ele. Tem agora a série Clubes Pelunca, que ele que dirigiu, elenco totalmente preto, tem Neuza Borges, Antônio Pitanga, vai pela HBO, não é mais HBO, agora é Max, só, né? Max. Pela Max. E é isso, é o Silvinho capitaneando ali. É um gênio. Muito legal ver ele. É um gênio. Muito. Eu filmei agora a série Verônica, não é Bom Dia Verônica, não, Verônica para Globoplay Globo. Ai, ele é um gentleman, é um... Ele é. Ele falou assim, mano, a gente é Thor. Quando você estiver pronto, que era uma cena que eu faço um pai de santo que tem o terreiro destruído, né? E aí eu falei, sim, mano. Pode colocar a câmera na minha cara, vamos nessa. Ele está contigo. Sabe essa troca? Sim, ele é assim, mano. Sem estresse, né? Nenhum, nenhum. Impressionante. Sem estresse. Sem estresse, ao mesmo tempo aqui vindo, né? Ele é ágil, ele é... É, muito legal. E você está... Chama mais a gente, hein? É, isso aí, Silvinho. Chama mais a gente. Eu não quero esquecer meu lado ator, não. Ah, isso que eu ia te perguntar. Como é que está isso? Voltando a caixinha, né? As pessoas estão começando a falar, e não, o Rodrigo está a roteira, está a direção. Sabe o que é delicioso? A gente poder escolher. Sabe? Eu acho... Eu, como ator, eu quero no cachelo, eu quero no mexê. Entende? Sim. podendo escolher no sentido de... É... Sabe a questão? A gente encontra... A gente encontra a forma de trabalhar com humanidade, com respeito. E aí você cai num set, você é diretor, que é ator, aí você cai num set como ator que tem outra maneira, e sabe... Eu fiz um trabalho recentemente que o diretor me pegou... Sabe boneco? Eu quero você aqui! Aí eu falei assim... Meu Deus do céu. É. Sabe? Dá uma... É, é, é. Aí não quero mais isso. Eu não sou chato, não. Aí eu falei assim... É que não cabe mais isso. Pode não. Eu sou ser pensante. Se você me sinalizar que eu vou ali pra marca, eu vou pra marca. Eu tenho que ir pra marca, eu vou pra marca. Aí eu... Aí você começa a falar assim... Ah, porque eu aceitei isso. E diretor que não te dirige a palavra? Pede pro assistente. Parece que você... Que ele é da Iugoslávia e você não se... Não, e fala pra ele... Isso que eu falo. Ele fala, mas eu tô te ouvindo. Fala aqui pra mim, meu. É. E tem um lugar que também eu acho que tem a ver com a parte de criatividade mesmo, né? Porque tem gente que chega e tá com tudo na cabeça e não abre pra ser surpreendido, né? É. Eu acho que quando você chega aberto, né? Quando você chega pra jogar como diretor também... Aquele diálogo. Exato. Isso é muito interessante. É interessante o diretor saber o que ele quer, mas esteja aberto, né? Pô, você chamou um ator, confia nele, né? É. Isso é verdade. É diálogo. E não vai ferir. Você vai continuar sendo o diretor. Você vai continuar concebendo. e tá tudo certo. É, mas são escolas. Eu prefiro não segui-las, sabe? É. Você tem um lugar. É. Eu acho que... Só que tem um limite, né? Tem um segredo que... E que eu falo, eu não sou santo, que é o exercício da humanidade. As pessoas falam assim, como é que eu posso ser antirracista? Como eu posso ser... Eu acho que é olhar o outro como realmente humano. Se você olha como humano, você não vai tocar dessa maneira, sabe? Se você sabe minimamente o nome, e eu tô nessa, gente, o nome é fundamental. A primeira coisa que... Uma das primeiras coisas que fizeram quando as pessoas escravizadas vieram pra cá foi tirar o nome. Quando você tira o nome, você tira história, você tira a humanidade. Então essa história da tia do café, a tia da copa, a tia das pessoas tem nome, sabe? Tem nome, porque se você tem nome, você tem vivência, tem sonho, tem desejo, tem história. Se você olha o ator como boneco, você vai desrespeitá-lo. Se você olha o modelo como boneco, você vai desrespeitar. Agora, como humano, com o senso de humanidade, é difícil você errar no tratamento. Sabe? É olho no olho. A primeira coisa que eu faço com a minha equipe ou o teatro ou o cinema, eu falo assim, por favor, vamos decorar o nome. Ai, é muita gente, é mais fácil decorar o nome do personagem. O tempo que você tem pra decorar o nome do personagem, você tem o tempo pra decorar o nome do ator da atriz. Sabe? Ainda brinca assim, meus atores não são Sherman, não são Dickman, meus atores são Silva, Oliveira. É gente como vocês, então assim, não decorar porque vocês não querem decorar. Não é aquelas peças do Gogol, né? É, porque a gente elege quem merece a importância. O nome do nosso chefe a gente decora. É verdade. Da pessoa que trabalha na limpeza, não, porque você não enxerga como importância. Se você enxerga como importância daquela pessoa, você não vai sujar. Sabe? Você não vai sujar daquela maneira grotesca, porque é uma relação da humanidade, não é... Eu não tô falando nada é santo, não tô falando nada, sabe, não sou poliana, não tá nisso. Você tá numa relação de isso. Não cair nessa contradição que é tão básica. Sim. Porque quando você ainda tem... Quer dizer, é que eu só tô... Porque assim, às vezes eu troco o nome. Eu troco o nome. Mas às vezes eu troco o nome de cara que tá contratando a gente. Não, mas o seu lugar é bem... Porque eu troco mesmo e o cara tá numa reunião. O Barros troca o meu. Teve duas entrevistas atrás agora que você falou é com você, Wilson. Mas é diferente, você tentou. Sabe? O erro também é humano, não é? Claro. Mas tudo bem trocar. Eu tenho dislexia. Né? Eu vou trocar, eu vou trocar. O gancho, né? A gente tava falando... Caramba. A gente tava falando disso no... Rola uma identificação. É, a núclea... A gente tava falando sobre isso. Coleguinha! No camarim. Eu vou errar. Mas eu vou errar tentando acertar. Não estou errando, negando o outro, invisibilizando o outro. Tô de dislexia. Eu tenho mesmo, não é desculpa, não. É, eu tenho um... Eu sou um sobrevivente e é bom falar isso. Porque na minha época, há alguns anos, atrás de algumas décadas, era o lento, era o burro, é o que não acompanha. E aí a gente avança há um pouco mais de 20 anos para os diagnósticos. Eu tenho dificuldade em símbolos e signos. Rodrigo, como é que você é ator? Você tá falando símbolos e signos, você tá falando de leitura. Né? A gelexia, ela não tem cura. Você acaba encontrando mecanismos para não se expor. Você fala assim, Rodrigo, faz essa leitura para mim. Aí eu vou falar assim, manda para a minha casa que eu vou me preparar? Né? Quero ler antes. Sim. Não, Rodrigo, não dá tempo. Aí eu encontrei um mecanismo. Tem uma frase imensa dali. Evite acidente, mantenha a distância da porta. O meu olho já leu porta e eu tô aqui. Evite acidente. Já entendi tudo. É meu cérebro de uma maneira... Criando um recurso. Criando um recurso para não me expor. Mas é importante sinalizar, eu sou disléxico, diretor de cinema, diretor de teatro, best-seller. Então, se você, essa câmera aqui, se você tem a sua criança em casa com dificuldade de leitura, é só estimular outros fazeres, outras inteligências porque vai dar certo. Caraca. É isso mesmo. É ter família. Também eu tive uma família que... Isso é importante. o tempo inteiro. É o cara que pinta, essa criança que tá criando. Então... Você falou tudo. É na infância que surgem esses rótulos, né? É. Se não tomar cuidado, você cria um bloqueio ao invés de trazer uma ajuda. É porque tem que caber dentro do padrão, né? É. Esse é um problema. Você tem que caber dentro do padrão. É muito louco. Sabe que lá em casa eu tenho... A gente tem isso, né? E a gente conseguiu assim, de certa maneira, mas ao mesmo tempo a gente tem esse padrão, né? Eu tenho cada filho em uma escola. Agora. Agora, esse ano. Então tem uma que gosta de estudar certinho, não sei o que, não sei o que. Gosta de seguir regra. Na verdade, o termo é seguir regra, né? Sim. Eu tenho uma que gosta de seguir... Ela se encaixa fácil, né? Se encaixa certinho para uma escola. A outra já tem essa questão artística ou... Que já vai para um outro lugar, para outra escola. o moleque gosta de correr, na outra escola. Mas é... Você tem que enxergar as diferenças, né? Como sujeito, né? É. Não se ama de forma igual, são pessoas diferentes, cada um com o seu tempo. Para de comparar, né? É o caminho. É o comparar, mas é que a gente tem um padrão, né? Sim. Você vem de uma sociedade... Deixa eu fazer uma pergunta. Falando em padrão, caixinhas, rótulos, bom, você já é ator, como você mesmo disse, há 32 anos. Hoje, até exercendo outras funções. Quando você participou do Big Brother, rolou esse tipo de rótulo? Vamos lá. Eu... Ah lá. Sabia que ia perguntar isso. Safado, né? Deixou bem finzinho. Não, eles são do teatro, do cinema, não vão perguntar. Não vai perguntar. Eu não ligo, não. Mas eu estou voltado na nossa profissão, não estou nem de curiosidade. Não, eu não ligo. Não ligo mesmo. Não me arrependo. Eu recebo esse convite e aceito. Nego, depois aceito, porque, mulher, vai ser no mínimo uma experiência louca na minha vida. É... Eu tive... Eu tive... Eu recebi preconceito. Sim. Sabe? Por incrível que pareça, eu estava no momento de estrear um espetáculo que falava sobre fascismo com dois atores de esquerda e aí entro no programa, né? A minha assistente, ela segue com o projeto. Estava tudo... Deixei tudo pronto, porque você não pode comunicar. É... E esses atores preferiram não estrear. Tá. Cancelar esse projeto, porque o diretor tinha entrado no programa como esse. E aí... Só que era tudo que... Esse comportamento é tudo que a gente questionava dentro do espetáculo, sabe? Essa... Sabe? Porque existe fascismo... É... Não acredito nesse fascismo de... Da esquerda, mas acredito na esquerda que se acredita como progressista e não é. Um autoritarismo, né? Não é um autoritarismo. Aí a gente está falando que não... O grosso modo, por exemplo, quando você pega a Revolução Francesa, Robespierre, também tem uma questão que tem a ver com o poder, né? Tem. E aí... É... Dono da verdade, né? E aí eu saio, fico quase três meses, eu saio, estreou, as preferiram não estrear e tudo bem. Mas eu... Eu começo... Eu começo a entender essa lógica. Pessoas que... Que não apoiaram e está tudo certo, né? Eu acho que é uma decisão individual. Mas quando eu penso em mercado, nossa, eu não tive problema. O mercado... Ah... Sabe? Não tive problema... Nunca tive problema com os streams. Eu acho que eu... Só um ou outro eu não... Nunca trabalhei. É... Nunca tive problema. Eu... Hoje eu posso... Pra descanso, porque eu quero paz. Eu posso trabalhar com uma equipe, sabe? Sim. Eu... Eu construí uma família pra me proteger, sabe? Pra não ter que me estressar. Hoje... Se você falar assim, Rodrigo, me dirige... Eu vou falar assim... Quem tá no elenco? Aí eu vou ver, assim... É... Tem talento? Tem importante? E vai me causar paz? Quero. Sabe? Aí eu tenho... É... Uma pessoa do visagismo que eu amo. Ai, Rodrigo, não vou poder fazer. Vou indicar tal pessoa. Eu falo assim, vai me trazer paz? É a minha meta. Então, é... Eu acho, né? Pra não ser presunçoso, que a partir do meu, que foi o 19, que a gente levou pautas lá pra dentro, a coisa se reverteu, né? Tanto que o Babu falou assim, mano, quando me chamaram, eu falei, se Rodrigo França falou sim, eu aceito. Olha aí. Eu não tive problema. Não, não, não tive problema. De forma alguma. Não, não ligo. Acho, acho bacana. Gente, assim, imagina, eu vendia muito livro. Eu entrei na casa, sei lá, tudo que eu publico de livro vira best-seller. Ampliu o seu público. É, amplia, sabe? Isso é legal. Pessoas que nunca foram pro teatro, me conhecem a partir de um programa, falam assim, cara, eu vou, primeira vez que eu, direto isso, primeira vez que eu tô pisando no teatro, eu só te conheci a partir do reality, você fala tão do teatro, do teatro, tô aqui. Nossa, que legal. Então, não, não, eu não tenho problema. Isso é um problema. Eu só tenho um problema com uma coisa, e aí é bom, que eu já pensei em escrever, aí eu vou aproveitar a audiência. Sim. E, mais uma vez, é inconsciente, e também não foi o caso aqui, não. A gente pode falar sobre o Big Brother. É quando parte da imprensa coloca, eu tô divulgando um livro, o ex-BBB de algo que ficou lá em 19, sabe? E aí, e aí eu vejo, e aí eu vou racializar, aí eu vejo a ex-participante que não é formada, é... a atriz fulana de tal. Sabe? O Babu é um grande ator. Sabe? Não dá pra ter ex-BBB. A Thelminha, ela é médica, ela é apresentadora, tá estudando pra caramba pra ser atriz. joga no Google agora todos os participantes negros, você vai encontrar ex-BBB. Você joga no Google participantes brancos, e eu não... É porque eu não quero falar nome, porque vem um hater de ódio e que não vale a pena pra gente. Você joga apresentadora, atriz, ator. Caralho. E é isso, isso não é consciente, é inconsciente. Mas ainda está como subproduto desse racismo estrutural que a gente perpassa. Sabe? Ou seja, isso faz parte do para o meu amigo branco. É isso. Assim como eu percebo, já vi muitas mulheres reclamando que quando ela vai divulgar um trabalho, eles vão colocar assim, fulana de tal, esposa de fulana. Eu falo, o que tem que colocar com quem? Ela é casada. É isso. E aí, se você fala assim, dá uma entrevista ao programa, o Rodrigo passou pela casa, agora estou divulgando um livro, uma peça, um filme, a assessoria de imprensa sinaliza, poxa, eu não ligo. Está na rua o popular? Tudo bem. Se não tivesse essa distinção, ok. Se fosse para todo mundo, ok, mas não é. Sejamos bem honestos, bem honestas, não é. É só jogar no Google. Joga, é muito pouco, sabe? Se eu falasse nomes aqui, se eu falasse assim, Rodrigo, eu mandei... Já me veio aqui, vai, já me veio. Sabe, a atriz fulana de tal, o ator fulano de tal, que não tem menor vivência, se anula o programa para... E está tudo certo, acho que é o caminho. Eu não estou falando que está errado, eu estou falando que está errada a distinção. Por que para a gente continua, para essas pessoas não? E vem cá. Mas sobre preconceito, discriminação, dentro do meio, não tive. Não, mas foi ótimo, está vendo? A gente levantou isso, você trouxe uma outra reflexão. Nossa, a gente nem combinado. É, está vendo? Reforça aqui, então, suas redes para o pessoal para acompanhar, porque a sua agenda é o acontecimento. Não, agora a gente vai ter que acompanhar mesmo. Eu estou aqui do cinema aí, mas depois eu divulgo. Ah, fechou. Está vindo muito cinema. É Rodrigo França, joga Rodrigo França, Instagram, arroba, Rodrigo Franca, e aí me acha em todas as redes. Ótimo. Rodrigo, de verdade, além de agradecer a sua presença aqui, te parabenizar por você tocar em tantas pautas, assim, sensíveis e essenciais, mas dessa maneira cuidadosa, onde você tem essa clareza de falar, muitas coisas não são conscientes, mas tem que ser mudada. É legal, eu acho que uma preocupação sua de, acho que se eu apontar o dedo, as pessoas vão me ouvir muito menos do que se eu conversar, trazer através da arte, esse tipo de questionamento. Parabéns, de verdade, pelo seu trabalho. Muito bom. Valeu, brigadão. Obrigado. Obrigado.